Os bombeiros militares estão em treinamento nas águas do Rio Doce, em Governador Valadares. A iniciativa tem como proposta aprimorar as técnicas das equipes para agir em casos de desastres que são comuns durante o período chuvoso. Está aqui o treinamento, pode balançar. Antes do treinamento, algumas orientações do instrutor. Quando o senhor precisar desse motor chegar em algum lugar que precisa de mais força, pede dois militares ou uma pessoa imediatamente para vir para trás. Porque aí vai pesar. Não pesar, se terminou, se precisava, manda subir para frente para levantar o motor de novo. Para evitar de pôr embaixo e pôr embaixo. Tudo é feito com o uso de embarcações do Corpo de Bombeiros e ocorre no Rio Doce, na altura do bairro Floresta, em Governador Valadares. O curso envolve a operação correta dos barcos para os casos de salvamento. Nós estamos aqui mais uma semana fazendo um treinamento de embarcação, ou que seja deslocamento, manuseio do material no rio, de forma que ele se encontra muito raso, depende de algumas manobras, deslocamento livre, deslocamento forçado. O objetivo maior está pondo o militar cada vez mais de frente a frente com essa atividade, para quando chegar o período chuvoso, ou até mesmo nesse período, agir com mais rapidez e com mais segurança, trazendo assim uma tranquilidade para a sociedade. O treinamento começou na última segunda-feira e vai até esta sexta-feira. São pelo menos 16 bombeiros militares que participam do curso, que faz parte do planejamento de preparação e enfrentamento ao período chuvoso. Essa seleção dos militares é feita conforme a nossa escala. Alguns militares não tiveram a oportunidade de passar por esse treinamento o ano passado, às vezes por férias, algum empenho diverso. E outros passaram o ano passado por esse treinamento e agora repete, porque apesar de a gente vir ao longo do ano fazendo os nossos treinamentos internos, esta é uma oportunidade diferente, em que a gente vem para o rio, em que a gente vivencia essa realidade de contato direto com a água. Para que tudo ocorra sem nenhuma intercorrência, os bombeiros utilizam equipamentos de segurança. A corporação explica sobre a escolha do local para o treinamento. Aqui foi escolhido esse local, primeiramente devido ao acesso até chegar aqui, né? E aqui o local oferece todas essas atividades para nós. Vai oferecer aqui água lisa, água forte, pedra, cachoeira, deslocamento, que há uma necessidade de maior atenção. Então, esse foi o ideal para que nós possamos treinar.